Oi galera, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, eu sou Felipe, vida na roça, com o Felipe. Hoje eu tô desenhando isso aqui, sobre o cavalo solto no pasto, olha pra você ver como tá o pasto aí. O mato tá grande, tá primbão. E aí hoje aí, hoje é domingo aí, né, eu decidi mexer nas tropas aí, no cavalo, as minhas duas ergas. Isso daí tá de quatro meses, são filhotes, essas daqui, de carne, filhotes. Aqui é a mãe dela, a estrela, e a Natalinha. Aí pra você pegar um cavalo no campo, o que você tem que fazer, galera? Deixa aqui like pra nós, pra assistir o vídeo, o vídeo do papai e o vídeo, não sei. Se você caiu do paraquedas, se inscreve no canal, pra não perder mais o vídeo, galera. Aí você pega o cavalo no campo, sei lá, é o seguinte, eu tenho que trazer o quê? Uma ração, pra você pegar eles, eles não resistem. Uma ração, uma filhera, uma vitamina, calça, um monte de vitamina aí. Essa é a coisa mais linda, galera, ó. Olha só pra você ver as pernas nela, a coisa mais linda. Olha o tamanho da barriga, tá gordo. Vamos arrumar uma girada pra você ver. Dá uma girada pra você ver. Tá podrinho. Meu podrinho é duro, já mete logo no mato. É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, pra não perder mais o vídeo. E o pasto aqui é grande demais, galera. Olha o tamanho. Vai lá embaixo, vai embora. Vou trazer outro vídeo aí, montando nela, arrumando esse pasto aqui. Vou ver certinho, que eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês. A novidade vai vir aí, galera. Se inscreve no canal, pra não perder mais o vídeo. E fica com essa imagem aí, galera, ó. Coisa mais linda. A mãe e a filha. Falou, falou. Forte abraço. Fui.